Fala aí pessoal, como é que vai? Beleza? Vocês sabem exatamente onde o Rio São Francisco e a BR-262 se cruzam? Não? Então convido você a ficar aí quietinho aí, deixa aquele like, assista a esse vídeo e vamos trazer informações a respeito desse tema pra você. Fechou? Beleza! Vamos pro vídeo. Aliás, vamos naquela vinheta tradicional e depois a gente volta no vídeo. Olha só a paisagem, coisa linda, hein? Tá vendo aí? Esse é o Velho Chico, Rio São Francisco. Esse sentido aqui do Rio São Francisco é sentido a nascente do mesmo. Lembrando aí que a nascente dele aí, na Serra da Canastra, né? O Velho Chico, ele é um dos mais importantes cursos de água do Brasil e da América do Sul. Então esse sentido aí, a nascente dele lá em São Roque de Minas, né? Pra lá. Lá na Serra da Canastra. E aí vocês estão vendo essa bela ponte aqui embaixo, olha só que coisa linda. Só o drone mesmo pra mostrar essas coisas, né? A gente tá na estrada. Só pra vocês terem ideia. A estrada tá lá embaixo, ó. Tá vendo a ponte lá? Vamos pra lá já já. E lá é a BR-262. E aí nós vamos falar mais um pouquinho disso aqui. Vamos levantar mais um pouco. Pra gente curtir mais essa beleza aqui de paisagem. A estrada até some aqui por baixo dessas árvores, ó. Aqui tá em direção Moema. Esse lado direito aqui, município de Moema. Pra quem tá passando a BR-262 e nós tão indo pra lá agora. Esse aqui já sentido aqui, o Velho Chico aqui, tá em direção. Vamos dizer assim, direção Nordeste, né? Ele cruza aqui Minas Gerais inteiro. E olha só a BR-262 embaixo aí. Ele tem... Esse rio tem 2.830 quilômetros de comprimento, né? Como eu já disse. Nascente na Serra da Canastra. Deságua aí no Oceano Atlântico. Até que lá no Nordeste, lá ele divide dois estados lá, né? Olha só que imagem belíssima aí. A foz dele então lá na... No Rio... Ou melhor, no Oceano Atlântico. Entre os estados de Alagoas e Sergipe. E olha só onde que é o encontro... Do Rio São Francisco com a BR-262. Coisa linda, né? Merece aquele like, aquele joinha. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Olha só que coisa sensacional aqui, olha. Essa reta aqui, ó. Mais à frente ali... Uns bons quilômetros à frente tá a Cidade Luz. Nesse sentido. Tá? E aqui já pro outro lado. Vamos girar aqui devagarinho. Passando também a paisagem aqui do Rio São Francisco. Velho, o Chico tá embaixo aí, ó. Aqui, esse lado aqui, ó. Alguns quilômetros à frente vai chegar ali em Bom Despacho. Eu falo ali, é um ali de mineiro, tá? A gente costuma falar... Não, a distância daquilo é um tiro de espingarda. A maneira de mineiro se pronunciar a respeito de distância. Mas a gente explorando aqui... Essa beirada de estrada com o Velho Chico embaixo. Dá pra ficar aqui horas, tá? Só que o vídeo vai ficar longo. Então nós não vamos fazer isso, né? A gente normalmente mantém o vídeo aí em torno de 10 minutos. Às vezes até passa um pouquinho. Mas olha só que coisa linda. O traçado aqui desse rio. Nesse sentido aqui, eu sei que há uns bons quilômetros abaixo aqui. Já chega naquela barragem de Três Marias. Formado que é grande e largo de Três Marias, né? Olha a paisagem que tem aqui, olha. Que coisa linda. Eu tô subindo o drone um pouquinho mais pra gente ter mais dimensão. Ele faz aquela curva naquela ponte bonita que a gente acabou de mostrar ali. E ele, de certa forma, fica em paralelo aqui com a BR-262. A gente vê ele. Tá vendo lá, ó. A área lagada mais à frente. E é direção à Nascente. São Rogues de Minas, lá na Serra da Canastra. Como eu já tinha dito, um rio hiper importante para o Brasil, né? Aqui ainda a dimensão dele não é tão grande. Mostrar pra vocês aqui a placa. Aqui na BR-262. Vamos baixando o drone aqui, ó. Pra gente ir mais pra perto da BR-262. Tem umas sinalizações. Pra gente pegar bem de pertinho aqui. Alguns detalhes importantes até de sinalização também. Já que você já viu, já curtiu a paisagem, né? Vamos que chega mais próximo aqui, ó. Tomar cuidado aqui que tem umas árvores secas aqui com uns galhos aqui bem sugestivos, né? Mas vamos aqui, ó. Você tá me vendo aí embaixo aqui parado aqui? Tá aí o colega Juninho. Pra gente dar aquela parada e dar essa filmada pra vocês. A gente não pode perder essa oportunidade. Passar num lugar tão bonito igual esse aqui. E também curioso, né? Porque tem às vezes muita gente não sabia até que o Rio São Francisco... Ele cruzava em algum momento com a BR-262. Tá vendo aí, ó. Rio São Francisco, extensão da ponte aí, 138 metros. Os limites do município. O município aqui do lado de cá é luz. E do lado de lá da ponte já é moema. Vocês podem ver aqui, ó. Então, ok. Porque às vezes a gente, às vezes não para nem pra pensar a respeito disso, né? Uma situação dessa aí que... Eu passo uma carreta aqui com tudo agora. E ela joga um vento no drone. Sabia não? Pra quem não sabia, né? A respeito de... Que em algum momento o Rio São Francisco aqui nasceu na Serra da Canastra. Aqui em direção ao Triângulo Mineiro, né? E aqui é a estrada que eu tô mostrando. Você vê uns barcos aí embaixo. Provavelmente a turminha que sobrevive da pesca, né? É só os pescadores, até profissionais mesmo. Tá bom? A ideia era essa aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma